Eu sou B.O., cidade tira as dentes, daqui a pouco eu tô descendo Pra praia de São Vicente, cansei da mar, vou do sufoco Agora eu forgo de Megane, Absolut, água de coco Tô de Railu, Abinidupa, ou de Ornete ou R1 Com a gata na garupa, tem que portar, me preparei Eu tô de Armani, Brokissio, de Lacoste, de Polo Play Moleque zica e enjoado, jogo Juju no penteado Seu perfume é importado, pensa minha mãe, te amo mais que tudo Pode dormir tranquila, que hoje eu vou cair no mundo Cair no mundo, vou cair no mundo Foi área VIP, camarote, as navi que para tudo Vou cair no mundo, vou cair no mundo Dinheiro e mulher gostosa, na bancada os vagabundos Vou cair no mundo, vou cair no mundo Foi área VIP, camarote, as navi que para tudo Vou cair no mundo, vou cair no mundo Dinheiro e mulher gostosa, na bancada os vagabundos DJ Colômbia, desenrola na cai Baile funk, lotado, eu marolado, vai que vai Só não se ilude no meu sorriso Avisa pra mulher solteira, vou ferver, tô sem juízo A noite vai, o dia vem, na noite o dinheiro vai O dia e o dinheiro vem A noite vai, o dia vem, mas a balada continua na pernoite com as neném Vou cair no mundo, vou cair no mundo Foi área VIP, camarote, as navi que para tudo Vou cair no mundo, vou cair no mundo Dinheiro e mulher gostosa, na bancada os vagabundos Vou cair no mundo, vou cair no mundo